Lembra daqueles momentos de crise que você teve durante tua vida Lembra de quando tudo começou, pode lembrando desse ponto de partida Parece que não tinham tantas pessoas, o lado na verdade era uma corrida Mas seu lugar não é lá embaixo, porque tu sempre foi a pessoa escolhida Olha, crises e problemas tentam tomar tua vida Pessoas que você olhou indo embora, sei que tu lutou, passou por despedidas Sei que você é forte, por isso você tá de pé Muitos falam pra você parar, mas eu sei que você vai mantendo sua fé Parei por um tempo, o tempo passou e quando eu voltei, voltei muito melhor Não só pela questão de incentivar a pessoa, sabe que agora eu não tô mais só Eu tinha um futuro pra missão, mas agora eu tô no caminho melhor Feita nova, caminhada nova, e uma visão bem maior Ei, pensa Que se não fosse pra você tá aqui Pensa Que tu sofreu, agora vai sorrir Graças a Deus hoje eu tô aqui Mesmo a teria já não me chamam atenção, que nem eles me chamavam antes Deve ser porque meu senhor me fez entender que eles podem passar em um instante Sou a canta do senhor, agora tenho vários troféus guardados da missão De creio nele, me entrego a ele, o general, manda tropas avante Lembra daqueles momentos de crise que você teve durante sua vida Lembra de quando tudo começou, pode lembrar não do seu ponto de partida Parece que não tinha tantas pessoas, o lado na vida já era uma corrida Mas seu lugar não é lá embaixo, porque tu sempre foi a pessoa escolhida Pensa 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 Que se não fosse pra você tá aqui Pensa Pensa Quem tu sofreu, agora vai sorrir A CIDADE NO BRASIL